Hum, muitos atores fizeram parte da história de vários telespectadores na TV e também dos amantes do cinema. Mas infelizmente, alguns partiram super jovens. Chegamos então a parte 2 de 12 galãs da TV e do cinema que morreram super jovens. Mas antes de começar o vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, não esquece, Bloco Social, com saudade, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos relembrar 12 galãs da TV e do cinema que partiram jovens? Vamos saber um pouco mais sobre eles. Começando por Antônio Firmino. Ele que foi um ator global, fez várias novelas como Pé na Jaca, Duas Caras, Guerra e Paz, Toma Lá da Cá, Viver a Vida, Os Caras de Pau, Passione. Ele foi o amante da Estela, Morde e Assopra e seu último trabalho foi em Sangue Bom, 2013, onde deu vida ao Evandro. Ele faleceu aos 34 anos, no mesmo ano, após morte súbita. Nessa lista, a gente traz também um grande nome das artes marciais e, por que não, um galã. Um galã do Karatê, ele que conquistou gerações desde a década de 1960. Bruce Lee faleceu aos 32 anos, em 1973, vítima de edema cerebral. Mas, Operação Dragão, A Fúria do Dragão e vários outros filmes que ele estrelou na China e nos Estados Unidos, ao lado de atores super famosos, até hoje, estão entre os filmes mais assistidos. A gente chega com um dos galãs mais queridos dos anos 1980 na TV brasileira. Ele estreou na Globo em 1981, na novela Brilhante. Fez Aventuras de um Paraíba, Paraíso, Flor do Desejo, Amor com Amor se Paga, Corpo a Corpo, Olho por Olho, O Sexo dos Anjos e seu último trabalho na TV foi a minissérie O Guarani, da TV Manchete, em 1991. Três anos depois, ele faleceu aos 39 anos de idade, seis dias após o falecimento da atriz Cláudia Magno, também vítima da AIDS. Vamos voltar um pouco mais no tempo e chegar à década de 1960, quando a Globo ainda estava engatinhando e tinha um galã, o Celso Marques. Ele fez quatro novelas na Globo, em 1967, A Rainha Louca, O Homem Proibido e O Santo Mestiço. Seu último trabalho seria A Gata Divisão, onde ele deu vida ao personagem culpido, mas ele acabou falecendo aos 26 anos, em 1968, vítima de um acidente. Seu carro bateu na traseira de um ônibus na região central do Rio e ele não terminou a novela. Vamos voltar ainda mais e chegar a um galã que está eternizado. Pessoas de todas as gerações, com certeza, já viram Clark Gable. Seja Em O Vento Levou, filme de 1939, vencedor do Oscar, ou seja, para vários outros filmes. Terras de Paixões, Os Desajustados, filme que ele acabou não concluindo, quando faleceu, vítima de um infarto, em 1960, aos 59 anos. Muitos filmes já aconteceram após sua morte, mas ele continua um grande galã da história do cinema. Nesse vídeo também a gente traz um ex-modelo e ator global, o catarinense Denner Pacheco. Ele, que já era um modelo de sucesso, em 2009 resolveu se tornar ator e fez uma participação na novela Caras e Boca. Foi um quase anjo, mas infelizmente, dois meses após o término da novela, ele com 28 anos de idade, em 2010, foi uma vítima do câncer. Houve uma certa comoção, porque muita gente não sabia que ele sofria dessa doença. Que pena, super jovem. Nessa lista também tem outro galã dos anos 1980, o Fábio Pilar. Ele, que também foi diretor, escritor, estreou na TV em Bailha Comigo, da Globo. Fez o sucesso Selva de Pedra, Bebê a Bordo, Top Model, Pátria Minha, História de Amor, Explode Coração, Labirinto. Foi seu último trabalho para a TV brasileira. Ele, que também fez musicais, faleceu aos 50 anos, em 2010, também vítima do câncer. Mas como esquecê-lo no musical Rádio Nacional. Muita gente curtiu bastante. Chegamos a uma morte que chocou muitos fãs e telespectadores. A de Fernando Almeida. Ele estreou na Globo em 1980. Depois fez novelas como Sim, a Moça, o Outro, Vale Tudo, Lua Cheia de Amor, O Campeão, Malhação, Vila Madalena. A Padroeira, em 2001, foi seu último trabalho. Fernando faleceu aos 29 anos de idade, em 2004, assassinado num ponto de ônibus após um baile funk no Rio de Janeiro. E até hoje, muita gente lamenta essa partida tão prematura. Agora, se teve alguém que conquistou os corações das menininhas e também o público do cinema, foi o ator Heath Ledger. Ele que fez Batman, o Cavaleiro das Trevas, acabou recebendo o Oscar Póstumo, depois do seu falecimento. O Segredo de Black Mountain, entre vários outros filmes que a gente já curtiu, em Malhação, em Tela Quente. Ele faleceu aos 28 anos, em 2008, vítima de uma overdose acidental. Ele misturou remédio para dor de cabeça com uísque e, infelizmente, acabou falecendo. Mas vamos voltar para o Brasil, para um galão, um grande ator dos anos 80 e 90, Luiz Maçãs. Ele estreou na TV brasileira na década de 1980 e fez sucessos como Fera Radical, O Salvador da Pátria, Riacho Doce, O Mapa da Mina. Seu último trabalho foi em 1995. Ele deu vida ao Caldeirão, na minissérie Engraçadinha. O ator faleceu jovem, 33 anos, em 1996, vítima de suicídio. Muita gente não esperava, mas, infelizmente, aconteceu. Chegamos a um rapaz que, infelizmente, chegou na TV cedo, no cinema, super jovem, mas faleceu também super jovem. Marcelo e Ibrahim. Ele fez Um Sonho a Mais, Selva de Pedra, fez participações em filmes e programas dos Trapalhões, mas, infelizmente, faleceu em 1986, aos 24 anos. Existe uma suspeita. Ele teria ou não falecido de AIDS? Na época, foram muitas sofocas, mas os médicos legistas disseram que não, que o ator não faleceu de AIDS. Até hoje, tem um clipe dele com Gal Costa, no YouTube, que faz muito sucesso. Saudade. Para encerrar essa lista, a gente traz um ator que marcou muitos musicais brasileiros, Marcos Tamura. Ele foi super amigo, contracenou com Cláudia Raia e fez várias novelas. Bom, entre elas, Negócio da China, Tititi, Sol Nascente, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Patrulha Salvadora, ele faleceu jovem, 49 anos de idade, em 2017, vítima de um infarto. Que pena ver alguém partir tão jovem assim, aliás, todos eles. Gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha. Tem a parte 1 aqui no canal e tem a parte 3 semana que vem. Curte as músicas do bloco social. Primeiro link na descrição, músicas exclusivas. Segue a gente nas redes sociais, bloco social. Tchau, tchau.